Olá pessoal, estamos aqui na Orla de Olinda, no restaurante Espigão. Aqui é um lugar muito tranquilo, dia de segunda-feira, um dia muito especial, assim de você degustar alguma coisa diferente. Aqui é o Marquinhos, o Marquinhos jogando duro aí. Porque tem pouca gente, porque realmente o dia de segunda é dia de ressaca. Aí não tem muita gente, mas um restaurante muito bom, na beira da praia tem até um reservado ali em cima, muito especial. Eu acredito que você de lá de cima para estar apreciando as coisas é muito bonito, muito bom. Tá certo, então daqui a pouco a gente vai almoçar e a gente vai ver o que é que tem de bom aqui. Tem uma paralisa de tudo, aqui os fechões, para não filmar depois. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais coisas aqui desse restaurante. Ok gente, então vamos curtir, comentar, compartilhar e vamos inscrever no canal. Vem demais.